Vamos embora galera, todo mundo cantando comigo assim ó Quem perde é quem trai, canta aí ó Foi difícil seguir, a vida sente Não dá pra ser feliz com alguém, infelizmente somente Eu amei uma piriguete, mas meu coração não viu Você me fez de besta, mas hoje ninguém faz E aí, quem perde é quem trai, eu não te quero mais Joga pra cima, venha Você pisou no meu sentimento, agora eu que tô pisando em tu Não tenho pena desse sofrimento, não quero mais esse amor tóxico Agora eu posso dizer sem medo Não vai sentir o gosto do meu beijo nunca mais Quem perde é quem trai Vamos embora, venha Coisa linda Na levadinha do GS GS Balada, bebê Segura baixinho minha banda, canta comigo assim ó Foi difícil seguir, a vida sente Não dá pra ser feliz com alguém, infelizmente somente Eu amei uma piriguete, mas meu coração não viu Você me fez de besta, mas hoje não faz E aí, quem perde é quem trai, eu não te quero mais Joga pra cima, você pisou no meu sentimento Agora eu que tô pisando em tu Não tenho pena desse sofrimento Não quero mais esse amor tóxico Agora eu posso dizer sem medo Não vai sentir o gosto do meu beijo nunca mais Quem perde é quem trai, vem, vem Você pisou no meu sentimento Você pisou no meu sentimento Agora eu que tô pisando em tu Não tenho pena desse sofrimento Não quero mais esse amor tóxico Agora eu posso dizer sem medo Não vai sentir o gosto do meu beijo nunca mais Quem perde é quem trai, vem, vem Na levadinha do GS GS Balada, bebê GS Balada Vira meu batera no swing, vem, vem Chama Na levadinha do GS, vem Canta comigo assim, ó Tô lutando contra essa vontade de ligar E aí? Digitei seu número, mas tive que apagar Vambora Escrevi, te amo e desisti de enviar Te mandei embora pensando que ia voltar E você botou um ponto final Eu só queria chamar sua atenção Confesso, sem você eu tô mal Agora tô chorando sentado no chão E aí? Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Eu disse a Deus querendo ficar Você que se foi pra não mais voltar Eu não sei Quem é o louco entre nós? Vamos que bora, chama no solinho, vem Foi só bom demais Tá lindo A levadinha do GS Canta aí, canta aí E tô lutando contra essa vontade de ligar E aí? Digitei seu número, mas tive que apagar Escrevi, te amo e desisti de enviar Te mandei embora pensando Segura baixo minha bola assim, ó E você botou um ponto final Eu só queria chamar sua atenção Confesso, sem você eu tô mal Agora tô chorando sentado no chão Canta aí! Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Eu disse a Deus querendo ficar Você que se foi pra não mais voltar Eu não sei Quem é o louco entre nós? Joga! Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Eu disse a Deus querendo ficar Você que se foi pra não mais voltar Eu não sei Quem é o louco entre nós? Vamos que bora, venha, venha, venha Eu fiquei com uma pessoa E já tinha outra pessoa Foi sem pretensão De traição Eu beijei uma solteira com aliança no bolso Ninguém me contou e eu me enrolei no rolo Só fui descobrir quando já tava gostoso Quando já tava atolado até o pescoço E aí? Mas cansei, venha É o fim de nós dois depois Joga pra cima Você vem me buscar Só mando, tô indo Cansei de te beijar no carro Sem baixar o vidro É na hora que dá É sempre corrido Amor no quarto de BR Igual dois fugitivos Você vem me buscar Só mando, tô indo Cansei de te beijar no carro Sem baixar o vidro É na hora que dá É sempre corrido Amor no quarto de BR Igual dois fugitivos Era alguém que não tem alguém Não nasce pra ser segredo de ninguém Era alguém que não tem alguém Não nasce Vamos embora, venha, venha Na levadinha do GS Chama Contra com meia, sim, bora Eu fiquei com uma pessoa Que já tinha outra pessoa Foi sem pretensão De traição Eu beijei uma solteira com aliança no bolso Ninguém me contou e eu me enrolei no rolo Só fui descobrir quando já tava gostoso Quando já tava atolado até o pescoço Canta comigo aí, vocês vão Mas cansei É o fim de nós dois Joga pra cima, venha, venha, venha Você vem me buscar Só mando, tô indo Cansei de te beijar no carro Sem baixar o vidro É na hora que dá É sempre corrido Amor no quarto de BR Igual dois fugitivos Você vem me buscar Só mando, tô indo Cansei de te beijar no carro Sem baixar o vidro É na hora que dá É sempre corrido Amor no quarto de BR Igual dois fugitivos Quero alguém que não tem alguém Não nasce pra ser segredo de ninguém Quero alguém que não tem alguém Vem, 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 vem Vambora 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 do GS Vambora do GS E tá difícil não te ter aqui Quando eu acordo, não dá nem vontade de sair da cama Eu passaria o dia inteiro de pijama Mas do outro lado da saudade a vida anda Vem comigo na levadinha assim, vó! Eu saio, mas eu não fico legal Minha bateria social acaba na primeira hora E tudo que eu faço é pra esquecer No final me lembrar você E agora, vem! Eu tô sempre solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas eu sou bagaço Eu tô sempre solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas eu sou bagaço Vamo simbora! Vem na levadinha assim, vó! Vambora! Vem! 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 Parabéns E agora, vem! Pegar você, vim! Eu tô sempre solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas eu sou bagaço Eu tô sempre solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas eu sou bagaço Essa é pra quem tá comendo água Eu quero geral cantando comigo assim Joga a mãozinha em cima e canta Nenhuma carta pra lembrar E nenhum anjo pra me ajudar Será que já me esqueceu? Canta, vai! Eu não sei, eu preciso só saber Quantas vezes eu falei Pra que você não me iludisse assim Me deixou sempre a sonhar E aí, vai! Fale agora, por favor Fale agora Eu preciso só saber Eu quero geral cantando comigo Joga a mãozinha em cima e balança Canta, vem, vem! E meu grande amor Vai! Diga pra mim aonde estás Diga pra mim qual a razão De que vida? Dessa triste solidão Vamos simbora É um atrás da outra Não para, não para Joga o copinho em cima e canta, ó Vem! Essa marcou época, marcou história Com certeza você já ouviu aí, hein? Vem no balancinho assim, ó Se não voltar pra casa Eu não posso viver Aqui tão sozinho na desilusão A besteira que eu fiz Foi deixar você Ao meu lado só resta a solidão Canta, vai! Como eu fui magoar O meu grande amor Como eu pude esquecer O amor que me deu Venha, venha! Vem comigo, vem comigo assim, ó É raro, é humano Foi eu quem errei Mas o perdão foi feito Pra quem sabe dar Mas eu tenho certeza Que no meu regresso O meu grande amor Vai me perdoar Vou voltar pra tudo Que era meu Ao cruzar o portão Sei que vou chorar Diga aí! Divaná, ô ô ô ô Mate o daná Vem, ó Agamemnon Lamor E vou perder você Meu amor Lamor Quero sentir você Perto de mim Lamor E vou perder você Chama Da levadinha do GS Ô ô ô GS balada, bebê Vem Vem, ó Bora Vem, moreninha, satisfazer a morena aqui Vem, vem, moreninha, satisfazer a morena aqui Vem, vem, moreninha, satisfazer a morena aqui A roça, a mamãe vem Me chamou pra casa dela pra fazer uma putaria Com, o arfiteiro rolando Tá dizendo que essa pega, mas caiu no meu papinho Vem, moreninha, safada, satisfazer, vem Vem, moreninha, satisfazer a morena aqui Vem, moreninha, satisfazer a morena aqui Vem morenista, desfazer o moreno Quinze minutos de sentar, faço você silo Quinze minutos de sentar Vamos embora galera, venha, venha, venha Olha o swing do GS, vambora Vem comigo assim, vambora E me chama pra casa dela pra fazer uma putaria Uma fita é rolando, várias bebezinhas Me chamou pra casa dela pra fazer uma putaria Uma fita é rolando, várias bebezinhas Tá dizendo que essa pega, mas caiu no meu papinho Vem morenista, desfazer o GS Vem morenista, desfazer o moreno Vem morenista, desfazer o moreno Quinze minutos de sentar, faço você silo De quinze minutos de sentar Vem morenista, desfazer o moreno aqui Vem morenista, desfazer o moreno Quinze minutos de sentar, faço você silo De quinze minutos de sentar Joga pra cima galera, venha, venha Na levadinha do GS Vem morenista, desfazer o moreno Toca o trompete Perdida no baile tá pura maldade Pai dela nem sonha, mãe dela nem sabe Que a filha é bandida, que faz sacanagem Sai com as amigas, só chega mais tarde E só chega mais tarde Diga aí, vem Ô novinha, quer sentar pros cria Pede putaria, então vou te dar Vamos embora, vem, vem Ô gostosa, toda delicinha Amanhecendo o dia, ela só quer sentar E senta, ela pede os cria Tapa na raba, na hora que ela quer sentar Joga comigo assim, ó E senta, ela pede os cria Tapa na raba, na hora que ela quer sentar Toca o trompete Venha, venha Vamos embora, vamos embora Da levadinha do GS Perdida no baile tá pura maldade Pai dela nem sonha, mãe dela nem sabe Que a filha é bandida, que faz sacanagem Sai com as amigas, só chega mais tarde E só chega mais tarde O que é que ela quer? Ô novinha, quer sentar pros cria Pede putaria, então vou te dar Vem, vem Toda as fosa, toda delicinha Amanhecendo o dia, ela só quer sentar Se é escrito que eu vou te dar Vá E senta, ela pede os cria Tapa na raba, na hora que ela quer sentar Vem, vem E senta, ela pede os cria Tapa na raba, na hora que ela quer sentar Toca o trompete Vai, vai Vamos embora A levadinha do GS Que guitarrinha gostosa, viu? Que é isso? Eu disse, hein? GS Balado, bebê Chama no balanço Vamos embora, vem Arriba, mochata Oi Venha, 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 venha Canta comigo aí, ó É de baba e chá É de bala com o bacá É de baba e chá É de bala com o bacá Eu quero beijar a sua boca louca Eu vou enfiar uma no céu da sua boca Canta comigo aí, vem E aí, chupa a boca 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 Vamos embora, venha, venha Chama no swing GS Balada, bebê Vamos embora Venha, venha, venha Vamos embora minha banda Venha, venha E aí, chupa a boca 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 Que gostoso é esse, rapaz Até que é isso Ninguém consegue ficar parado Aí É isso aí, vamos embora Segura minha banda no swing Segura no swing Vem comigo assim, ó Tem que ser um atrás da outra Não pode parar Vamos embora Chama, venha, venha, venha